Oi pessoal, eu sou a Isa, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar com o nosso desafio das gêmeas opostas, mas antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de todas as novidades. Me segue também nas outras redes sociais, entra no nosso servidor do Discord e torne-se um membro aqui do canal. Todos os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora jogar! A gente já começa o jogo como? A menina loira de novo, gente. Ela tá... Ai, gente, não tô entendendo qual que é desse jogo. Ó, deixa eu explicar. O jogo, sim, tá um pouco bugado, né? E aí eu pensei comigo, bom, pode ser algum mod que tenha dado problema. Então, gente, ontem eu tirei o dia pra atualizar todos os mods, pra deletar mod que já tava obsoleto. Arrumei tudo na minha pasta mod, tá tudo bonitinho, e continuou bugado. Aí, o que eu fiz? Desinstalei o jogo inteiro. Desinstalei tudo, rechei, desinstalei o jogo, tudo. Instalei tudo de novo. E voltou assim, ó, bugado, do mesmo jeito. Joguei sem mod nenhum também, pra ver se tava dando algum conflito. Gente, não é nada do que tem assim no meu jogo, tá? É coisa da EA mesmo, que o jogo tá bugado. Inclusive, os idosos continuam com o problema de idade aqui, ó. É isso que tava mais me incomodando, que o idoso tá com muito tempo de vida, mas não tem o que fazer, tá? Não é problema com mod, é problema do próprio jogo mesmo, tá? Já desinstalei, tá tudo bonitinho aqui, e continua na mesma. Deixa eu embalar aqui o almoço pras meninas levarem pra escola. E assim, gente, não entendo, porque no vídeo anterior, a Júlia tinha voltado a ficar ruiva, e agora a menina tá loira de novo. Eu não tô entendendo qual que é o critério desse jogo. Deixa aí, né? Cada dia ela vai com o cabelo de uma cor. Vou colocar aqui no inventário delas. Eu tô colocando lanchinho, pra elas não gastarem dinheiro com comida, porque nosso dinheiro tá curto, né? E hoje é dia de pagar a conta, então é um pouco complicado em relação a ficar gastando dinheiro com isso. Deixa eu ver aqui como é que tá a nossa criança. Bernardo tá aqui, ó, bonitinho. Deixa eu colocar ele pra olhar pros brinquedos. Ele tá bem, não tá com fome nem nada. Um pouquinho de energia meia na metade, mas ele tá bem. Fernando, deixa eu ver. Cadê o seu Fernando? Deixa eu ver como é que tá o negócio aqui. trabalho concluído. O vô ainda tá dormindo, vô. Ah, já tá na hora de acordar, né? Vamos acordar? Bom, só esperar aqui da hora das meninas irem pra escola, né? Hoje eu quero achar uma amiguinha decente aí pra dona Cecília ter uma companhia, né? Coitada. Beleza, chegamos aqui na escola. E, galera, o mod, ele foi traduzido pela vó Lucins. Ah, incrível, né? Ela tá sempre traduzindo aí os mods mais legais pra gente. Então, Lu, muito obrigada por ter traduzido esse mod pra gente. E eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá conhecer o canal dela, se vocês ainda não conhecem. E também pra baixar a tradução, caso vocês estejam procurando aí a tradução pro mod da escola, beleza? Enfim, hoje eu vou focar na Cecília, tá? Então tá pedindo aqui pra ela socializar com uma pessoa. E tem uma criança aqui, ó, uma menina. Vou me apresentar aqui pra ela. Vou me apresentar pra esse menino aqui também. É, olha... Será que essa menina tem potencial pra ser amiga? Gosto, gosto do estilinho dela, sim. Acho que talvez ela tenha até potencial pra ser melhor amiga de Cecília. Será, gente? Eita, tem que socializar com quatro pessoas. Deixa eu me apresentar aqui pro professor. Ah, tem mais... Nossa, menina, você tá careca? Cadê seu cabelo? Tadinha! Bom, enfim, tem mais criança aqui. Deixa eu me apresentar aqui pra você. E pra você. Tem que pegar isso aqui quatro vezes aqui pra alguém. Pronto, já conto... Nossa, agora de novo tá contando. Socializar com quatro pessoas. Ó, a gente traz lanchinho pras meninas não gastarem dinheiro na lanchonete. A Júlia foi comprar um lanche na máquina. Ó, Júlia, a gente tá tentando economizar, minha querida. A Júlia não tá nem aí, né? Garota mimada. Não tá nem aí pro dinheiro. Ela quer gastar. Ai, gente, mais uma vez a Regina perdeu o prazo aqui. Eu nem lembrava que eu tinha pegado trabalho pra fazer, viu? Sinceramente. Olha, eu gostei dessa menina aqui, viu? Ela chama Izzy. E acho que ela tem potencial pra ser amiga da Cecília, sim. Tem cara meio de garota pestinha, sabe? Igual a Dona Cecília. Eu acho que combina meio vibe, assim. Pronto, então agora tá na hora de eu ir pra aula. Já tá na hora aqui. Vamos pra aula, então. Bom, tô aqui, né? Assistindo a aula, mas o professor não veio pra sala de aula. Ai, gente, eu vou parar de vir pra escola, porque não tá rolando, viu? Talvez eu acho que vou procurar uma escola menorzinha pra ver se funciona melhor esse mod. Ah, e do nada ele para de funcionar. Ai, no começo tava tão bonitinho. Agora não tá rolando fazer o quê, né? Pronto, a hora do almoço. E, né, eu como sou muito esperta, trouxe meu lanchinho de casa. Então, vou sentar aqui na mesa comer meu lanchinho. Depois vou procurar aquela menina lá pra gente tentar ser amigo. Deixa eu ver onde ela tá. Cadê? Ela tá por perto aqui. Ai, que bonitinho. Tem gente aqui brincando de amarelinha. Tem gente aqui no parquinho também. Ué, gente, cadê a menina? Será que ela foi embora? Ah, tava sentada aqui do meu lado. E, gente, ó, essas duas aqui, ó, sentaram-se junto de Cecília aqui por vontade própria. Então, eu tô sentindo que elas querem ser amigas. Então, ó, as três vão ser amigas. Vou reclamar dos pais aqui pra menina. Ai, que bonitinho. Ô, Julia, pode se vazar, tá? Ninguém convidou você pra sentar aqui com a gente. Vai lá com as suas amigas. Cadê as suas amigas? Nem vieram pra escola, né? Aquelas meninas lá, elas não querem nem saber de estudar. Mentira, gente, é que elas estudam em outra escola. Mas, enfim, vamos fingir que a Julia não tá aqui. E a Julia voltou a ser ruiva. Agora que eu reparei. Ai, nossa, esquece isso, viu? Bom, eu preciso socializar aqui mais uma vez com alguém. Vou me apresentar aqui pra essa menina. E agora vamos lá estudar robótica. Eu ainda preciso atingir aqui o nível mental da Cecília, que tá, assim, falta dois, né? Ela tá só com três. Não tem bastante coisa ainda pra ela melhorar aqui. E a Cecília, eu vou ter que dar outra festa do pijama pra ela. Só pra ela atingir aqui o nível ouro pra contar. E também precisa de mais um nível de criatividade. Então, a gente tem que trabalhar nisso. Poxa, as amiguinhas da Julia não veio pra escola hoje, né? Que pena. Porque ela tá sozinha, né? Mas, enfim, Dona Cecília tá... Ah, tô fazendo xixi. Depois vai lá estudar, tá? Eu preciso melhorar a nota da Cecília, gente. Ela tá com nota sete. Enquanto a Julia já tá com oito aqui, né? Então, vamos melhorar isso. Beleza, ó. Já tô fazendo o meu experimentinho aqui. Tranquilinha. Dona Julia tá... Ó, já consegui o prato aqui. Fui fazendo, né, as atividades pra ela avançar, porque... Temos pouco tempo, né? Acho que eu realmente preciso trocar. Essa escola tá muito grande. Não tá dando tempo de fazer tudo. Beleza, ó. Fim da aula. Deixa eu ver aqui. Julia entregou bons trabalhos e recebeu boas notas hoje. Cecília impressionou o corpo docente e aprendeu muito hoje, tá? Porque ela se dedicou mais hoje, né? Então, gente, acho que eu vou começar uma reunião aqui nos clubes da escola hoje. Ai, gente. É o seguinte. Acabou a aula e eu iniciei uma reunião dos clubes, mas não tava gravando. Ai, gente, foi mal, tá? Mas, assim, não aconteceu nada demais, tá? A única coisa que eu mudei é que a Julia tava no clube de natação e eu passei ela pro clube de dança e a Cecília, ela continuou no clube do coral. O clube do coral flopou, ninguém apareceu e a Julia ficou lá dançando com a galera, tá? Então, ó, seis horas, elas tão... Seis horas não, quase sete horas, né? Deixa eu colocar elas aqui pra se cuidar e ver o resto do pessoal, ó. Criança, como sempre, no chão, mas tá bem aqui, pelo menos isso, né? Regina tá aqui deitada assistindo uma TV, o vô tá assistindo TV na sala, de samba, canção, o Fernando tá nadando, né? Porque aqui não existe frio. Já vou colocar as meninas aqui pra fazer a lição de casa também, né? Pra gente... A nota não subiu, tá, gente? Amanhã elas vão pra escola sozinha, porque... Mas, ó, subiu o desempenho aqui da Julia, tá excelente. E Cecília tá bom. Acho que Julia ganhou um aumento de nota amanhã, viu? Bom, o Fernando tá começando um novo livro aqui, eu coloquei... Vou fazer um livro de não-ficção, como educar seus pets, tá? Deixa ele escrever aí, porque aparentemente ele trabalhou, né? Eu não vi se ele foi trabalhar, mas enfim. Vou colocar ele pra trabalhar aqui e vou colocar a Regina pra ajudar a Julia na lição de casa. Porque, né, elas são próximas, assim, então elas têm que fazer as interações juntas. E Cecília tá fazendo lá sozinha no quarto dela, coitada. Terminou a lição, Cecília? Nossa, terminou rápido, hein, Cecília? Foi super rápido, então ela terminou. Ok, o que mais que ela precisa fazer aqui? Nível 5 de mental. Mental é com telescópio ou xadrez, tá? Bom, tá cedo ainda, né? Dá tempo de você observar as estrelas um tempinho pra melhorar o seu mental, né, dona Cecília? Vai lá. Julia também terminou a lição de casa. Ok. O que que ela precisa fazer aqui? Ai, festa do pijama, né, gente? Esqueci. E criatividade, tá? Vamos lá desenhar pra você ganhar criatividade. Dona Regina, vamos dar uma limpada nessa casa aqui. O diarista, né, como sempre, não apareceu. Então vai sobrar aqui pra Regina. Aproveitar que o neném dormiu lá no chão. O vô também tá indo dormir já. Nossa, vô, você dorme cedo e acorda tarde, né, vô? Bom, falta só um poquitinho pra Julia conseguir o nível 5 aqui de criatividade. E a Cecília falta um poquitinho também, um pouco mais, na verdade, né, pra atingir o nível de mental. Mas assim que elas concluírem, eu vou colocar elas pra dormir. Porque, né, dia de aula amanhã também. E já tá bem tarde, na verdade, já é quase 11 horas. Então eu termino mais um livro, ótimo, já vou publicar. E, gente, eu acabei de dar uma olhada aqui nas contas e... ó, o tantão de conta. Vou ficar meio, assim, meio apertado, né? Então eu vou vender aqui o livro pra editora e depois eu vou pagar as contas aqui. Quase 6 mil se molham de conta. Então eu preciso dar uma maneirada aí nos meus gastos, né? Ó, peguei o leite materno que a Regina bombeou e tô fazendo aqui o Fernando dar pro neném porque ela só tava bombeando o leite e eu tava largando lá na geladeira e tava esquecendo, né, de dar pro neném. Então eu tô aproveitando aqui e tô limpando a casa e o Fernando tá lá alimentando a criança. Bom, galera, hoje é véspera de Natal então não tem aula eu tinha até esquecido. Na verdade, acho que eu já tinha avisado mas eu não parei pra me atentar. E a Mirti tá fugindo. Ai, tem que colocar um anúncio aqui pra ela voltar pra casa, né? Ai, Fernando, eu tô indo dar leite pra criança não vem atrapalhar não, tá? Vai fazer outra coisa. Você acordou do nada volta a dormir pra você encher sua energia, vai. Ó, a Dona Cecília também já acordou aqui precisando ir no banheiro, né, Cecília? Vai lá. E galera, ela chegou no nível 5 de mental o que que é isso aqui? A Regina tá se sentindo muito triste agora e não alegre como sempre. Sua vida se transformou em soturna. Caraca! Gente, além de acrescentar traço de personalidade também pode mudar que legal. eu vou mudar sim, né, vamos falar, fingir assim que ela tá meio deprimida, né, que tá ficando muito tempo em casa. Então ela tá passando por uma fase mais deprimida. É, bom, como eu tava falando, a Cecília chegou no nível 5 de mental e ela já concluiu aqui o, o, a aspiração de higiene criativa. Eu achei até que tinha mais algum, alguma fase, mas essa era a última e Júlia também aqui, acho que se chegar aqui na fauna, no ouro da festa do pijama também vai concluir, né, a sua aspiração. Bom, galera, então como hoje eu tenho que decorar aqui, eu comprei essa árvore pra família participar aqui da decoração e já vou decorar o restante da casa aqui, ó, selecionar decoração de feriado. Pronto, decorado. E a Júlia tá com o dente mole de novo, galera. Gente, todo dia ela fica com o dente mole e eu não sei se é por causa desse bug aí do cabelo, vai ver o dente e o cabelo tão meio que interligados, sei lá o que tá acontecendo, sabe? Mas todo dia ela acorda com o dente mole, então, e a Cecília por enquanto não caiu nenhum dente sequer. Sei lá. Vou colocar o James aqui pra praticar sentar, com o Bernardo pra ver se ele aprende a sentar e Regina ainda tá dormindo autodescoberta. Ah, porque ela vai descobrir que ela é soturna, né? E Fernando voltou a dormir também, as meninas já tão comendo. Hoje elas têm o dia livre, a gente queria tanto que as crianças pudessem passear com os pets, seria tão mais fácil, né? A Brenda tá aqui pedindo pra sair porque ela tá agitada, coitada. Enfim, ó, não ajudou a criança a se sentar, largou a criança no banheiro. Ok, né? Fazer o quê? Bom, vou convidar aqui a amiga da Cecília pra vir aqui pra gente, né, fazer amizade e tal. Acho que até a gente pode fazer um bracelete também, porque não, né? Fazer um bracelete da amizade, deixa eu ver aqui, fazer o bracelete da amizade, coloridinho aqui, acho que é mais a cara de Júlia, né? E depois eu ponho uma família pra decorar a árvore porque tá todo mundo fazendo os seus afazeres, né? As atividades. Ai, gente, essa criança fica em tudo que é lugar, menos no berço, tá? Então, ah, não sei, viu? Fernando, tá de bobeira? Bora lá correr com a Brenda? Vamos lá, que ela tá, ó, agitadíssima, tá? Vamos correr. Vamos correr que a bichinha tá aqui correndo pra lá e pra cá. Ó, ganhei 310 aqui de direitos autorais, né? Tá devagarzinho, mas tá indo, né? Tamo ganhando uma graninha. Gente, é muita gente, né? Pra dar conta, é muita coisa. É pet gritando, miando na minha orelha. É criança que não para no berço, só fica no chão. Nossa senhora. Só porque eu cancelei o serviço de diarista, o bonito apareceu hoje pra trabalhar. Aí vai entender, né? Aff, marinha. Ô, o que vocês duas tão conversando? Vamos brigar um pouquinho? Você já terminou, Ju, Cecília ou Bracelete? É rápido, né? Já terminou. Deixa eu implicar aqui um pouquinho com a Júlia. Eita, a Júlia tá... Minha filha, eu sei que eu sou a melhor, tá, minha querida? Não vem querer me enganar, não, tá? Deixa eu ver se a Izzy já chegou. Ainda não. Nossa, demora, né, pra chegar? E o Bernardo, o que ele quer agora? Ah, tô tomando banho. Ele tá triste porque o gato fugiu. Menino, você nunca nem viu o gato estar aí triste porque o gato fugiu? Peça atenção, né? Gente, incrível que eu coloco pra pôr a criança no berço, mas eles colocam no tapete. Não sei por que isso, viu? Enfim, vou fazer a Regina dar uma bronca aqui na Cecília por implicar com a Júlia. Só pra gente não perder o costume, né? Eu vou castigar ela por ser maldosa, tá? Vou deixar ela de castigo aqui mais uma vez, né? Pra variar, coitada. Gente, eu convidei a Izzy pra vir aqui, mas ela não veio. Acho que essa menina... Ela tá indo embora? Deixa eu ver ela aqui. É ela! Ai, será que ela veio e foi embora? Não volta, menina. Pera aí. Deixa eu chamar ela. Ai, tá muito longe. Pedi pra passar um tempo. Pronto, ó, tá frustrada aqui que vai ficar de castigo. Vou deixar ela sem TV? Sem amigos, sem amigos, porque aí ela vai conversar com a Izzy e aí ela já vai estar infringindo, né, o seu castigo. Pronto, estou batendo papo aqui com a Izzy. É... Vou tentar dar essa pulseirinha da amizade pra ela. Vamos ver se ela vai aceitar trocar braçelete de amizade. Ai, ainda não tem opção de eu trocar, tá? Vou crescer um pouquinho mais na amizade das duas. Compartilhar aqui a empolgação. Enquanto isso, ó, a família feliz tá lá decorando a árvore sem Dona Cecília. Cecília não tá presente e o Fernando, né, que tá correndo cabreando até agora, coitada. Chega, né, a Fernanda? Vamos pra casa. Vamos pra casa, coitada. Já correu bastante. Ai, gente, a menina tá aqui, quer porque quer ir embora. Fica aí pra gente brincar, menina. Que coisa. Ó, vamos ver se eu já consigo... Ai, ainda não. Eu quero trocar o braçelete de amizade com ela. Que coisa, viu? Ninguém quer... Acho que ninguém tá querendo muito ser amigo dela, viu? Ela detesta ginástica. Vou reclamar dos pais aqui com ela. Ai, a menina vazou. Ah, deixa ela. Vai, vou embora pra casa. Ah, tá voltando. Peraí, então. Ai, doida. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ó, tá rolando um bate-papo aqui, já faz um tempinho. Acho que vai rolar, viu, essa amizade. Uma amizade meio forçada, né, que eu forcei a menina pra ser amiga da Cecília. Tá rolando, ó. Talvez elas... Deixa eu ver se ela já descobriu alguma coisa. Ainda não descobriu nada sobre ela. Mas parece, assim, aparentemente, que elas têm personalidades parecidas. Posso estar enganada, né, mas acho que não. Vamos ver como é que tá a decoração aqui. Colocaram umas bolinhas só, não terminaram, né? Deixa eu terminar essa decoração aqui, vai. E pra ajudar, né, tá todo mundo triste porque a gata resolveu fugir. aí todo mundo fica com aqueles ânimos, assim, terríveis, né? Ai, ai, faz parte, né, gente? Tomara que essa gata volte logo. Esse povo parar de ficar triste. Ô, Fernanda, eu te mandei pra casa faz um século, meu querido. Vambora pra casa. Gente, agora que eu reparei que eu tô vendo a Cecília rir aqui, os dentinhos dela é tudo tortinho, olha. Que coisa, gente, eu não tinha reparado nisso. O da Júlia é tudo certinho. e o da Cecília é tudo torto, ó, que bonitinho. Interessante, né? Bom, já se abraçaram, deixa eu ver se eu consigo trocar. Ainda não consigo. Ai, que saco. Quanto de amizagem que eu preciso pra trocar um bracelete, pelo amor de Deus? Vai pra casa tomar banho, vai, você já tá podre de sujeira. Tá bom já também, depois vocês conversam outra hora, tá? Gente, milagrosamente, a criança tá no berço. Como isso aconteceu, eu não faço ideia, porque, né, ninguém larga a criança no berço de jeito nenhum. Mas que bom, né, que deu certo. É, vou colocar, acho que a Cecília pra brigar um pouquinho com a Júlia. Quero negativar essa amizade aqui. Tentar arrumar briga. Ah, vou fazer. Com certeza vou fazer, que tão ligando aqui pra ele. Ah, não. Ah, é aquela mulher pedindo dinheiro. Pois, e foi embora. Legal. Eu vou colocar aqui a Cecília pra tentar arrumar briga com a Júlia. ver, gente, vamos ver como que vai ser isso. Tentou? Vai tentar uma briga. A Júlia tá fazendo um truque com ela, cair em truque. E o Fernando? Eita, o Fernando veio se meter. Observar a Júlia. Aí a Júlia, né, quando os pais chegam, ela finge que ela é a boazinha, né, tadinha. Tá, vou tentar de novo. Insultar a existência. Nossa, gente. Vou, deixa eu ver o que mais. Afirmar que Júlia é alienígena, chamar a Júlia de beijadora de minhoca. Elas estão se detestando aqui, viu, gente? Tô gostando de ver, Tentar arrumar a briga de novo. Pronto. Tá chegando o aniversário de Regina. Amanhã, será? Ai, no dia do Natal? Poxa. Não, tem dois dias. Não é no Natal, não. Gente, a relação dela já é praticamente inexistente, ó. Ela tem sentimento de rancor inflamado e magoada. Ainda por cima, ela tá tensa aqui, ó. Estressante demais. Dinâmica familiar severa. Normalmente, Cecília receita a autoridade dos seus parentes com mais idade e segue as regras. Mas as expectativas que acompanham uma boa reputação podem ser muito estressantes. Ah, tá, ela já tava se sentindo assim antes, né? Mas agora até pela ajuda. Eita, mãe pegando flagra aqui a briga. Quer ver que ela vai brigar? Não, tá querendo fazer o xixi. Mas peraí que eu vou disciplinar aqui, vou deixar a menina de castigo, mas disciplinar comportamento recente, eu vou ser severa dessa vez, eu vou gritar com ela por ser maldosa. Como você ousa ser maldosa com a sua irmã? O castigo não tá resolvendo, né, gente? Cecília tá fazendo o que quer, ó, brigou, brigou. Eita, o que que é isso aqui? Medo de ser inferior. Cecília nunca tem sucesso em nada. Como ela vai se dar bem sendo que todo mundo está melhor na vida? Ô, tadinha. Ai, gente, coitada. Ai, tô ficando com dó. E assim, né, a mãe dela só briga com ela e a Júlia, ela reforça as coisas. Então, peraí, deixa eu ver aqui. disciplinar comportamento recente não influenciar a... Ai, queria que tivesse, tipo, elogiar, sabe? Alguma coisa assim. Quer saber? Você gritou comigo? Vou gritar com você também. Quem você pensa que é? Vou xingar você. Vai fora, ô, sua defensora de Júlia. Não vem querer gritar comigo, não, que eu grito com você de volta. Sou rebelde mesmo, tô me revoltando. Tô cansada dessa família, vocês só dão atenção pra Júlia. Eita, até o Fernando agora veio, acho que ele veio tentar apaziguar, bater papo com o Cecília. Olha, ligou o som pra tentar apaziguar a treta, mas a treta vai continuar, tá? Ó, já tem a opção aqui de empurrar, vou empurrar a Júlia. Será, gente, que as crianças brigam igual os adultos? Que eles ficam se engalfiando lá? Eu vou desligar porque essa música vai dar ban no meu vídeo. Ela tá com uma cara braba aqui e o Fernando, eu acho que ele tá tentando apaziguar, sabe? Eita, ele não deixou ela empurrar. Não, volta aqui. Eu quero que você empurra ela. Acho que o Fernando viu a intenção e aí ele não permitiu, né, que ela empurrasse, mas eu quero. Empurrou. Empurrou. Eita, Júlia empurou de volta, não deixou barato não. Peraí, deixa eu ver o que mais. Já tá vermelho aqui a relação das duas, viu, gente? Chamar, chamar Júlia de troll. Nossa, tá piorando aqui o xingamento, viu? Mas o que eu quero mesmo é brigar. Ainda não tem brigar. Bom, é, vamos ver se vai aparecendo, né, mais opções assim de brigar. Vou tentar arrumar uma briga aqui de novo. Eu queria que tivesse a opção tipo de mandar de castigo, tipo, vai pro seu quarto, sabe, fique lá. Mas não tem essa opção. Bom, acho que elas cansaram de brigar também, né, gente? Chega, né? Depois acho que eu coloco a Júlia pra brigar um pouquinho mais com a Regina, só pra cair um pouquinho mais a relação. Mas enfim, né, isso, amanhã é Natal. Vou convidar o resto dos parentes pra vir aqui em casa pra gente fazer uma ceia. quem é você que tá aqui na minha porta? Deixa eu ver. Nina Caliente. O que você quer aqui, hein, Nina? Não vem querer roubar meu marido, não, viu? Pode vazar. Bom, é isso, gente. Então amanhã vai ter o Natal, jantar de família e vamos ter mais tretas porque sim, Júlia vai ganhar presentes e Cecília não. Então, né, é isso. Amanhã a gente continua. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você tá achando a série, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Música 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 Música